Olá, boa noite pra você. Quinta-feira, 7 de dezembro. O SC News já está no ar e hoje você vai ver oportunidade para quem precisa limpar o nome. Feirão Limpa Nome do Serasa tem data prorrogada e vai até 22 de dezembro. E ainda quem perdeu a placa do carro durante as chuvaradas ainda pode recuperar. Tem também o aumento na gasolina e você veja o que o Procon vai fazer. A gente verificou desde maio uma oscilação desses preços. Teve um aumento de quase 30 centavos. Obrigada pela sua companhia. Nesta quinta-feira a gente já começa com um recado aos motoristas. Muitos acabaram perdendo as placas por conta das fortes chuvas dos últimos dias. Essas placas podem ser recuperadas. O Vitor Lexon explica pra gente ao vivo. Boa noite, Vitor. Boa noite, Sibere. Boa noite a todos que acompanham. Exatamente. A Guarda Municipal faz o recolhimento dessas placas que ficam perdidas nas ruas alagadas. Nos últimos dias, cerca de 50 placas já foram encontradas e estão à disposição dos proprietários. Quem precisa encontrar e resgatar essas placas é só ir até a base da Guarda Municipal ou ligar no número 153. A gente tem um vídeo com as orientações do Ricardo Pastrana, que é da Guarda Municipal. Vamos assistir. A gente sabe que sempre que ocorre esse tipo de situação, vários condutores acabam perdendo as suas placas. Hoje foi dito recolher essas placas. A Guarda Municipal saiu às ruas. A gente recolheu essas placas que estavam perdidas nesses pontos que acabam ocorrendo nesses alagamentos. E hoje temos aproximadamente 50 placas aqui na base da Guarda Municipal, à disposição dos seus proprietários. Nesta semana, o PROCON da capital identificou alta no preço do último monitoramento de combustíveis do ano. Tem reportagem para você. Um levantamento feito pelo PROCON de Florianópolis identificou um aumento no preço dos combustíveis nos postos da capital, comparando os meses de novembro e dezembro, mas também mostrou redução em itens da lista. O preço dos combustíveis foi analisado nos dias 4 e 5 de dezembro. O valor médio da gasolina comum, que em novembro era de R$ 5,78, em dezembro apresentou uma alta de R$ 0,06, ficando em R$ 5,84. Já o diesel teve uma queda no preço. Passou de R$ 6,39 para R$ 6,33, enquanto o valor médio do etanol se manteve em R$ 4,37. A gente verificou desde maio uma oscilação desses preços. Teve um aumento de quase R$ 0,30 do preço inicial de maio, só que comparativo a novembro teve um pequeno reajuste de R$ 0,08. Isso impacta, é lógico, qualquer tipo de R$ 0,01 impacta no consumidor, mas não é nada que chama muito a atenção para eventuais irregularidades. Então o PROCON segue monitorando e informando a população quais são os locais que ele deve pesquisar e aproveitar o preço daquele distribuidor. Em Joinville, o aumento foi no preço da cesta básica. Olha só. 40 produtos da cesta básica tiveram aumento no mês de dezembro e a consequência da alta é sentida pela população. Não só alimento, não só banana, como tudo, né? Você vai no mercado, antigamente você comprava um arroz por R$ 25,00, R$ 30,00, R$ 40,00. Ou seja, tudo está caro. As coisas aumentaram tanto que a gente vai com pouco dinheiro, o mesmo dinheiro que ia antes, compra muito menos coisa do que antes. A pesquisa feita pelo PROCON foi realizada em 14 supermercados aqui do município. Entre as maiores altas apresentadas ficou a banana cuturra, a salsicha e também ela, a laranja pera. O preço médio é de R$ 296,16, um aumento de cerca de 2% em relação ao mês anterior. Segundo especialistas, o motivo seria as questões climáticas dos últimos meses. É importante que a gente saiba que dentro dessa cesta da pesquisa do PROCON, nós temos muitos alimentos in natura. E os alimentos in natura, este ano especialmente, apresentaram grande volatilidade, variações bruscas, por conta dos eventos climáticos extremos que nós vivemos. Então, isso acaba afetando bastante o preço dessa cesta. Agora a gente fala da gratuidade dos ônibus na capital, pensando no verão. Quem vai explicar para a gente é a Isabela Piazza, direto do SCC10. Boa noite, Isa. Boa noite, Sibeli. A Prefeitura de Florianópolis divulgou hoje que a capital contará, então, com ônibus gratuito em todos os domingos. Lembrando que o ônibus gratuito, ou na faixa, como é chamado, já existia, mas valia apenas para o último domingo do mês. Essa ação estendida acontece por conta da temporada de verão, como uma forma de tentar desafogar o trânsito aos finais de semana. E sendo uma alternativa de transporte para ir até a praia, ou também pontos turísticos. O ônibus gratuito começa a valer já neste domingo, 10 de dezembro, e seguirá até o dia 11 de fevereiro. Ele vai funcionar no mesmo quadro de horários, porém, terão veículos extras para atender a demanda, caso seja necessário. Mais detalhes, é claro, estão aqui no portal scc10.com.br. Eu volto contigo aí no estúdio, Sibeli. Obrigada, Isa, pelas informações. Agora a gente fala do caso de um bebê do sul do estado, de apenas 4 meses, que passou por um parto difícil e acabou nascendo com o ombro deslocado. Ele precisa fazer uma cirurgia com urgência em até 2 meses para não ficar com sequelas. A gente fez uma reportagem para que você veja como pode ajudar. A família de Noa é de Armazém, que fica no sul do estado. O menino nasceu em Tubarão no dia 10 de setembro, em um parto longo e difícil. Aí tentaram o parto normal, aí machucaram ele na hora do parto. A mãe recebeu alta no dia seguinte ao nascimento. Em documento emitido pelo hospital, consta que o recém-nascido apresentava gemência. Ao chegar em casa e dar banho no filho, Josiane percebeu que havia algo no braço direito dele. Eu entrei em contato com o hospital de Tubarão, relatei para ele lá o que aconteceu com o menino. Eles mandaram levar o menino lá, eu levei. Aí fizeram um raio-x, dizem que no raio-x constatou luxação. Aí eu levei o menino no ortopedista. O ortopedista disse que luxação não existe em bebê. Josiane trabalhava como operadora de caixa e largou o emprego para se dedicar aos cuidados com o filho. O marido é marceneiro e eles sobrevivem da renda dele e de doações. Após não conseguirem uma consulta pelo SUS, com a ajuda de amigos e familiares, levaram Noa a um médico especialista em Florianópolis. Ele constatou que o menino está com o ombrinho deslocado. Aí ele precisa fazer uma cirurgia até seis meses para tentar reverter a situação dele, porque senão ele vai ficar assim o resto da vida. Ele chora, ele não dorme, ele dorme só 20, 20 minutos. Aí eu dou para acertar o mal para ele, para ele acalmar, mas eu não vou ficar toda a vida botando remédio no menino para ele ficar calminho. Noa completa quatro meses agora no dia 10 de dezembro, ou seja, tem o prazo de dois meses para conseguir realizar a cirurgia. Por meio de uma vaquinha, a família tenta arrecadar o valor de 14 mil reais para a cirurgia e mais mil reais para vir até Florianópolis, além de continuar procurando tratamento pelo SUS. O apelo que eu faço para eles é atualizar ali a lista da fila do SUS para chamar o menino, pelo menos para a consulta, para o doutor já encaminhar ele para a cirurgia, porque ele botou ali com uma urgência, né? Aí eu mandei mensagem para a Secretaria da Saúde, o Ministério lá, o público, tudo. Eles só dizem que a gente tem que aguardar, mas aí não tem o que fazer. Segundo a Secretaria do Estado da Saúde, o paciente está sendo regulado pela Central do Estado e de acordo com a classificação de risco, o Noa é o primeiro da fila para a realização de consulta cirúrgica com especialista. Quem quiser, quem puder ajudar, é só acessar o QR Code que está aqui na nossa tela, aparecendo para você. Você acessa pelo QR Code e vai direto para a vaquinha, que está lá no nosso portal, sc10.com.br. Agora o Tiago Pires é que tem um recado para a gente. Oi, Tiago! Oi, Siba! Boa noite para você! Olha só, no primeiro impacto desta sexta-feira, nós vamos estar trazendo uma matéria sobre o crescimento das microempresas aqui em Santa Catarina. Angélica Varasquini, que vai contar tudo para a gente. Oi, Siba! Então, nesta sexta-feira, nós vamos trazer um case muito legal de uma empreendedora que cresceu muito neste ano. Esperamos todos vocês a partir das 5 para 7. Convite feito! Até lá! Combinado, Angélica, Tiago! Amanhã, 5 para 7 da manhã, você liga a TV e já fica bem informado com eles. Agora a gente vai para o intervalo, na volta tem mais notícia para você, tem a previsão do tempo e ainda oportunidade para quem precisa limpar o nome. Feirão Limpa Nome do Serasa tem data prorrogada e vai até 22 de dezembro. Agora 7 horas 46 minutos, estamos de volta e para falar com quem quer terminar o ano com o nome Limpo. tem oportunidade de regularizar até o dia 22 deste mês. É o feirão Limpa Nome do Serasa que prorrogou o prazo por conta da alta procura. Olha só! Como estão as contas neste fim de ano? Está em dia ou ficou com dívida pendente? Está tudo pago. Antes de comprar, a gente paga primeiro, né? Algumas ficaram pendentes. Está bem difícil a situação. Quem ficou com dívida vai ter a oportunidade de regularizar antes do ano acabar. Por conta da alta procura, o feirão Serasa Limpa Nome estendeu o prazo até o dia 22 de dezembro. Em apenas 30 dias, o feirão gerou mais de 4 milhões de acordos com 11 bilhões de descontos, segundo o Serasa. E a expectativa é de atender cerca de 117 milhões de brasileiros até o fim do prazo. Pela questão do 13º, é um bom momento, então, para o trabalhador ter a possibilidade de limpar o nome. O feirão acontece de forma virtual e conta com a participação de quase 600 empresas do setor bancário, financeiro, varejista, operadoras de telefonia e seguros. E os consumidores podem negociar os débitos com descontos de até 99% e parcelamento em até 72 vezes. O nome limpo facilita uma nova compra a prazo. Claro que o consumidor tem que ter cuidado, comprar o que precisa, fazer uma compra dentro da sua capacidade de pagamento para que ele resolva esse problema nesse momento e não venha novamente a enfrentar no futuro. Vale lembrar outro programa para regularizar as dívidas. O Celesc contém dia, que segue até o dia 31 de dezembro. Nós vamos agora para a nossa previsão do tempo. Nessa quinta-feira, ainda há risco de temporais com chuva intensa e volumosa no estado. Esses temporais acontecem acompanhados de raios, chuva intensa, rajadas de vento e eventual queda de granizo. Já para amanhã, a frente fria se afasta de Santa Catarina, deixando o tempo mais firme nas áreas principalmente do Grande Oeste e também Planalto Sul, a nossa Serra Catarinense. Fica mais firme, mas tem chance de chuva. Nas demais regiões, como o litoral, o Vale do Itajaí, o litoral norte, a chuva deve ser mais marcante ao longo da sexta-feira. Já as máximas, elas chegam a 34 no sul e 33 no litoral norte. Nas demais regiões também esquenta bastante se a gente comparar com esses últimos dias. Deve fazer 28 na Grande Florianópolis de máxima durante a tarde, nessa sexta-feira. Nas cidades de hoje, você vê Florianópolis com máxima de 24 graus, Criciúma no sul com máxima de 21. Deve fazer 22 em Blumenau, em Lages na Serra a condição é parecida. Em Joinvilha a máxima fica em 21 e em Chapecó o sol aparece e a máxima chega a 25 graus. O final de ano já está batendo a porta e pensando nas viagens e nas férias da população, a Polícia Militar de Blumenau, no Vale do Itajaí, quer reduzir os crimes em residências, que acabam aumentando nessa época do ano. Então, a Nathiele Oliveira tem reportagem sobre isso pra gente. Olha só. Boa noite, Sibeli, a todos. A Polícia Militar realiza a Operação Viagem Segura. Nas visitas, os policiais conferem a segurança das casas pelas portas, grades e janelas. A partir do dia 22 deste mês, a PM vai vistoriar 500 residências que estão cadastradas neste programa. A casa será monitorada até o dia 2 de janeiro de 2024. O objetivo é trazer mais segurança aos moradores de Blumenau. E pra quem vai viajar e tem interesse na segurança, o prazo para cadastramento das residências vai até a próxima segunda-feira, dia 11 de dezembro. E pode ser feito por este QR Code que aparece na tela. É uma iniciativa pra ajudar na prevenção de roubos, né, Sibeli? Volto contigo aí no estúdio. Obrigada, Nath. O Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina se reuniu com a CASAM, a Secretaria de Saúde do Estado e outros órgãos fiscalizadores, para que 2024 seja um ano mais limpo nas praias da capital. Olha só. Um plano de ação do Instituto de Meio Ambiente para garantir que as praias mais procuradas pelos turistas no verão tenham condições de bauneabilidade aqui na capital. Tudo para não repetir o que aconteceu na última temporada em Florianópolis, as más condições de bauneabilidade das praias. A gente tem se reunido desde o mês de junho para debater as melhores formas de como melhorar a qualidade da água no período de verão. A CASAM, ela entra na discussão com relação à ligação de esgoto. Hoje, em Florianópolis, por exemplo, nós temos muitas residências, hotéis, restaurantes, inclusive, que não são ligados na rede de esgoto. Então, esse tipo de estrutura, ele precisa da manutenção adequada. O IMA deve firmar um termo de cooperação com os demais órgãos para integrar a fiscalização e padronizar as ações. Em Florianópolis, segundo o último relatório de bauneabilidade divulgado pelo IMA no dia 1º de dezembro, dos 87 pontos analisados, 59 estão próprios para banho. Nesta semana, novas pesquisas estão sendo realizadas. Por nota, a CASAM informa que, com a inauguração da estação de tratamento de esgoto dos ingleses, a cobertura de tratamento na capital aumentará em 5%, contribuindo com a recuperação ambiental do Rio Capivari e das praias dos ingleses e do Santinho. Ainda prepara uma força-tarefa de dezembro a março para fiscalização de ligações residenciais irregulares. Já a Prefeitura de Florianópolis informou que não há nenhuma tratativa em curso com órgãos do governo estadual para assinatura do termo de cooperação citado, mas está aberta para discussão de eventuais parcerias que estimulem boas condições de bauneabilidade. O movimento no aeroporto internacional de Florianópolis já mostra que a temporada de verão promete. E a expectativa é de um aumento de mais de 80% na chegada de turistas estrangeiros. Malas de um lado para o outro, famílias partindo e amigos chegando. O movimento no aeroporto internacional de Florianópolis já mostra que a chegada do verão, as comemorações de final do ano e as sonhadas férias são decisivas na hora de viajar. Para este ano, a capital catarinense espera ainda mais visitantes. E taxistas e motoristas por aplicativo, por exemplo, já seguem na expectativa. Eu tenho observado que já tem bastante gente chegando, né? Inclusive o pessoal aí, os nossos irmãos aí já estão com bastante número nas praias aí, né? De acordo com a direção do aeroporto, os números devem aumentar por aqui. A temporada de 2023, 2024 vai ser muito positiva. A gente vai transportar 2 milhões de passageiros nesses 5 meses, dos quais 430 mil serão passageiros internacionais. E as expectativas de movimento para a temporada de verão aqui no aeroporto de Florianópolis são 80% maiores que a temporada 2018, 2019, antes da pandemia. O aeroporto é o quinto mais procurado por passageiros internacionais. E essa posição no ranking pode subir de acordo com as novas rotas planejadas para esse verão. A geração de empregos neste período também cresce e incentiva a economia do Estado. E esse público é muito importante, porque é um público que chega ao Estado, aluga um carro, ele faz reserva no hotel, ele tem um ticket médio maior de quem vem com o transporte terrestre e tudo isso acaba envolvendo todo um setor. E aqui vai uma dica. Uma das maiores vantagens deste ano são as passagens baratas, sobretudo para visitar os nossos vizinhos. Na alta temporada teremos 70 voos por semana para a Argentina e 30 voos por semana para o Chile. E na baixa temporada teremos mais passageiros chilenos do que argentinos. Teremos aí 13 voos por semana para o Chile e 11 voos para a Argentina. Isso mostra a força do mercado de Santa Catarina. E agora nós vamos conhecer um projeto que você pode ajudar de uma maneira simples e sem custo. É o Ecopet que recolhe tampinhas para ajudar na castração de centenas de animais na grande Florianópolis. O Tiago Pires é que explica melhor para a gente. Você nem imagina, mas pode ajudar muito a castração de animais com uma simples atitude. Guardar e doar as tampinhas de embalagens que você usa diariamente aí na sua casa. Essa é a luta constante da Ecopet, uma ONG sem fins lucrativos que atua em toda a grande Florianópolis. Já são 11.538 castrações realizadas, mais de 402 mil quilos de tampinhas arrecadadas e 740 quilos de ração doadas. Mas como essas tampinhas se transformam em castrações? Essa tampinha a gente leva depois para o nosso depósito. Fizemos a separação, uma triagem de material. Com dinheiro com o valor da venda e da reciclagem, é que a gente transforma elas em castrações. São mais de 600 pontos de coleta em toda a grande Floripa. Os locais estão identificados com esse adesivo, contendo a marca da Ecopet. O projeto prevê uma média de 200 castrações por mês. E o tutor, que desejar realizar o procedimento, deve se inscrever. A inscrição é através de uma lista de espera, né? Então é só entrar na rede social ali, chama a gente, fala que é castração. Foi através dessa campanha que ela foi castrada e já está sendo a quarta consulta com o doutor Ronaldo. Importante. É muito importante para a gente que não tem um poder aquisitivo. É muito bom para a gente. Atualmente o Ecopet conta com 42 voluntários. E as ações desenvolvidas pela ONG são de total responsabilidade desses membros. Para você ter ideia, para realizar uma castração, são necessários 60 quilos de tampinhas. E vale qualquer uma delas, viu? Não é só de refrigerante, não. Pode ser daquela água maior de 5 litros, de produtos de limpeza, até tampa de sorvete. Perto da sua casa deve ter um ponto de coleta. É só entrar na nossa rede social ali, clicar no link e entregar as tampinhas. Faça a sua parte. Bora ajudar. E está fácil ajudar, né? Nós ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Até hoje. Amanhã, sexta-feira, a gente volta às 7h30 da noite, logo depois das novelas da tarde. Você fica bem informado no SC10. Uma ótima noite. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.